Nós temos que discutir isso, como tirar o povo dessa situação, como retomar o desenvolvimento do país, como fazer o país crescer, como distribuir renda, como abrir as universidades para o povo brasileiro. E aqui, quando eu falo de universidade, eu queria também falar um aspecto. A universidade não é só, poxa, eu quero que o meu filho se forme em engenharia, em medicina, em arquitetura, em filosofia, em geografia. Não, ela é um centro de reprodução do poder. Então, o povo brasileiro só vai, de fato, mudar a sociedade a hora que ele ascender a universidade. Porque aí, essas pessoas do povo vão poder participar do sistema político, como vereadores, deputados, senadores, governantes, vão poder participar da direção das empresas. É aí que a gente mexe com o poder. Então, a universidade, a gente, às vezes, fala muito do ponto de vista da nossa aspiração pessoal e familiar de ter os nossos filhos fazendo uma universidade. Mas, quando a gente abre as universidades, nós estamos abrindo um centro de reprodução do poder. Então, é isso que é fundamental a gente possibilitar ao povo brasileiro. O povo brasileiro! 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 Amém.